Cabeça da cena Hoje conversando com você sobre vida de aposentado A gente está aqui buscando estimular as pessoas que ainda não estão aposentadas Como o Bruno, por exemplo Mas que comecem a pensar nisso Comecem a já ter um foco nesse futuro Para poder ter um tempo, um momento de passagem Depois da aposentadoria Como um tempo feliz, como tem o Paulo Graças a Deus E aqueles que já estão aposentados Que de repente estão muito infelizes Que possam até repensar É esse momento E a gente sabe que nem sempre a gente tem essa possibilidade De fazer a escolha De fazer a escolha De ter completo domínio do nosso tempo Mas como planejar uma aposentadoria saudável? Gente, o que é preciso fazer nesse sentido? Em primeiro lugar, viver bem Como o Paulo fez ao longo da sua vida para chegar até aqui E entender que a vida é um processo de constante transformação Constantes transformações em todos os sentidos Até a música popular diz que nada do que foi será De novo do jeito que já foi um dia Tudo passa, tudo sempre passará Não adianta fugir nem mentir para si mesmo Sobre isso ligado a essa questão de passagem do tempo Então, a gente observa na terceira idade Na aposentadoria Muitas pessoas com frustrações do passado Momentos de sua vida que não ficaram bem resolvidos E que elas acabam no presente Já idosos Nutrindo aquela mágoa, aquela dor O que vai impedi-la de viver plenamente o presente E reafirmo A melhor forma de se preparar para a aposentadoria Claro, trabalhando Contribuindo com a sua Seguridade social Mas tendo uma qualidade de vida Porque se você não se cuidar Fisicamente, psicologicamente Relacionalmente Das suas relações com seus parentes e amigos Quando você chegar nessa fase Você não vai estar bem Vai estar, de repente, brigado com um monte de gente Vai estar doente Porque não se exercitou Não se cuidou E vai estar psicologicamente depressivo E quebrar com paradigmas também Porque as pessoas hoje entendem Envelhecimento como fim de linha E hoje a gente está numa nova perspectiva De envelhecimento no país Como o Bruno já colocou E hoje há possibilidades Nós ganhamos mais ou menos 25 ou 30 anos de vida Depois da aposentadoria Então é quebrar com o paradigma Que a velhice não é capaz Você não é capaz de desenvolver outros projetos No envelhecimento As pessoas ainda têm esse conceito Bastante engessado, né? Vamos dizer assim De que a velhice tira possibilidades Quando hoje não mais Até respondendo aquela pergunta, né? Existe vida após a aposentadoria? Sim, tem muita vida ainda E vida inteligente E vida inteligente Você sabe assim que eu fico considerando Vou contradizer você Eu acho até que a aposentadoria e a velhice É fim de linha mesmo Porque se tem alguma coisa que é certa Na vida de uma pessoa De qualquer pessoa A única coisa que é certa É a morte Sim Está certo? É a morte Não adianta a gente fugir dessa questão Então É fim de linha Por quê? Porque a gente já está Caminhando para esse tempo Nesse sentido Eu concordo com você Mas eu estou falando de preconceito Eu sei Eu sei É porque eu gosto de trabalhar Em cima das palavras Que as pessoas usam, né? Sim, sim, sim Correto Uma criança Não tem idade para você receber a morte Você tem que aproveitar a vida Enquanto você está aqui A morte pode acontecer A qualquer momento Então, por isso que a gente tem que aproveitar E viver bem a nossa vida Continuamente Todos os momentos Porque ela pode chegar a qualquer momento Independente da idade Tudo certo Mas, óbvio que um velho Assim, dentro da história O que é um velho? Um velho é uma pessoa É aquilo que a sociedade estabeleceu Porque velho eu acho que é a coisa de cabeça A sociedade estabeleceu que a partir de certa idade O cara está idoso Isso, está bom, está bom Velho para mim é coisa de cabeça Mas, uma pessoa de 65 anos A lei já chama de idoso Agora nós vimos É uma pessoa que está mais perto do seu tempo de morte Mas vamos aproveitar isso Agora, recentemente No Japão, o cara com 106 anos Bateu o recorde de velocidade E agora? Bacana Ótimo Maravilha É só para a gente não ter preconceito Mas aí é que a gente tem isso Só para não ter preconceito Obrigada, Celeste É Tem que salvar Tem que salvar É não Salvar a questão de que a sociedade ainda é preconceitosa É isso aí Então, eu entendi muito bem a sua colocação E eu considero brilhante Mas há uma questão forte socialmente falando Que é o preconceito Sobre o envelhecimento Sobre a aposentadoria É por isso que eu tenho que concordar contigo Porque assim mesmo A pessoa diz que é fim de linha Mas diz de uma forma pejorativa Isso Né? E eu quero trazer para dizer É fim de linha De uma forma positiva Exatamente Vamos agora começar a curtir muito isso Essa vida Com certeza Devolver para a família Devolver para os amigos E esse, Paulo Bruno, eu acho que é um ponto que a gente deve chamar atenção aqui no programa Para você familiar Sabe? Porque os idosos, eles precisam de carinho Eles precisam de atenção Eles precisam de você É um tempo em que ele pode até ser uma pessoa que fala muito Vai ser uma pessoa que pode dar um pouco mais de trabalho Mas olha Você amanhã E amanhã você também pode querer alguém Que te dê carinho Te dê atenção E tudo isso Não é? Isso também O que você conseguiu fazer Depois que você saiu do comércio Que você Não, eu continuo no comércio Ah, você continuou no comércio Eu continuo Eu sou representante comercial Sempre trabalhei na área comercial Trabalhei como empregado durante um determinado período da minha vida Para empresas importantes Depois me tornei empresário Fui executivo Depois fui empresário Tudo começando de baixo E hoje eu sou representante comercial E toca a vida E toca a vida tranquilamente Não tenho compromisso de A não ser com o meu cliente Não tenho compromisso de horário Com nada Aquilo que estabelece o meu horário é o meu cliente Ele quer me encontrar às oito horas da manhã Às oito horas da manhã eu estou lá Quer às seis horas da manhã eu estou lá Eu não tenho problema Meu escritório é dentro do meu próprio quarto Eu levanto do escritório Cai na cama Sai da cama Cai no meu escritório Eu vou tocando a vida assim Completamente resolvido Tem cobranças Mas a minha cobrança é interior É a minha responsabilidade comigo mesmo Ter prazer daquilo que faço Comigo mesmo É o meu compromisso É comigo Por exemplo Deseducar o meu filho O meu neto Que a minha filha educa Que ela é aquele reclamo Entendeu? Fazer alguma coisa a mais Para você se aprimorar Como mãe Ou como meu gênero Entendeu como é que é? É gostoso na vida Aí tu ouvi coisas Como nós aprendemos com as crianças? A boca pra paricar neto Como nós aprendemos com as crianças? Verdade Quantas verdades ele nos diz Que a gente não se percebe? É verdade É verdade Sandra, você que trabalha Inclusive com orientação Para esse público Essa questão toda Quais são os maiores desafios De um aposentado Ou de um aposentando? Pois é Um deles é exatamente Cair essa ficha De que você Não é eterno E que você tem Possibilidades Depois Dessa decisão E fazer escolhas Escolhas Como o Paulo fez Escolhas interessantes Então outro dia Num papo desse Sobre aposentadoria Eu escutei uma pessoa Dizer assim O que você vai fazer Depois da sua aposentadoria Que você é uma pessoa Tão ativa Aí sabe o que ela disse? Vou fazer feira Porque eu nunca tive a chance De fazer feira Eu sou Uma pessoa executiva Que viaja muito Ela disse Eu nunca tive a oportunidade De fazer feira Eu quero fazer feira Serei feliz fazendo feira Porque eu quis fazer feira E nunca tive a chance De fazer feira Então você optar Por aquilo que você Realmente deseja E que vai realmente Trazer essa felicidade Do qual o Bruno comentou E você também A espiritualidade Sobre a vida Esse é um dos desafios Mas que você tem que fazer Essa escolha consciente Você não tem que ser Levado a isso Você tem que ir fazer A escolha E maturando a ideia E depois fazer A escolha consciente Eu vi a história De um casal Que eles Se aposentaram Assim Em tempos próximos E hoje Eles fazem trabalho Voluntário Em hospitais Que é muito legal Em ONGs Específicas Dando uma parte Do tempo Por exemplo Quatro horas do dia Que eles vão Para hospitais Fazer trabalho É uma das opções Que eu ofereço Quando eu participo Do PPA Porque nós temos Um trabalho Na ONAT Onde os idosos Alunos da ONAT Aprendem as oficinas E replicam Nos asilos Então Eles se sentem Muito importantes Podendo ajudar Os idosos Asilados Que não tem oportunidade De passar Pelo meio social De convívio social Então Isso Faz uma diferença Sem dúvida Vamos falar de ócio Vamos falar de ócio Vamos Porque O Paulo estava falando aqui Que tudo aquilo Que eu estava dizendo De passear na floresta Como isso É fazer nada Isso é fazer tudo Vamos falar um pouquinho De ócio O que fazer Com o ócio Com o tempo O que fazer Quando a gente Não quer fazer nada Não fazer nada Efetivamente Não fazer nada Mesmo Caminhar Se envolver Com a arte De repente De repente A arte pode se tornar Até um trabalho Também Mas se for Um aspecto De Lúdico A pessoa Ela pode encontrar Uma fonte De grande satisfação Ali Hoje a gente Vem um fenômeno Também Que são os idosos Muito na internet Facebook WhatsApp Nas redes sociais E isso Para alguns É um grande divertimento Conheço um caso De uma senhora Que já estava entrando Num processo depressivo Que o WhatsApp Livrou ela disso Porque ela começou A se comunicar Com várias pessoas Netos Filhos A partir desse sistema De comunicação Para ela Isso é não fazer nada Sem dúvida Isso A interação social Ela tem muito a ver Com isso Ela tem muito a ver Com isso Porque há um tempo Atrás Você se aposentar E ficar velho Trazia um isolamento Social Hoje a gente tem Visibilidade Sobre a velhice A gente vê as pessoas Envelhecidas Na nossa sociedade Antigamente não As pessoas iam para casa Ficavam ali Esperando a morte Na verdade E pronto Hoje a interação social Como o Bruno E o Paulo Comentam A tecnologia A tecnologia Mudou muito isso Mudou muito Porque a depressão E o envelhecimento É um contexto real E que vai levar A patologias muito graves Então essa interação social Faz toda a diferença Faz toda a diferença E o que você comentou Que eu também sou adepta Da contemplação Das opções Você caminhar Caminhar numa praia Caminhar Ah mas eu não tenho Eu moro longe da praia Caminha na praça Do seu bairro Conversa com as pessoas Outra opção interessante Tenha um animal De estimação É muito bom Porque o animal De estimação Te obriga a uma rotina Mas ao mesmo tempo O animal de estimação Te traz uma felicidade Porque você está Se relacionando ali Com um animal Que na maioria das vezes O cachorro ou o gato São animais domésticos Que trazem pra gente Muita alegria Tem afetividade É uma afetividade Exatamente E a relação Que o Paulo colocou Que é o que a gente Hoje trabalha Na questão da intergeracionalidade São jovens Hoje entendendo O processo de envelhecimento Que é o que a gente Hoje está lutando muito No contexto das políticas Para que a geração Faça a troca necessária Da experiência Com a nova forma De ver o mundo Através daquilo Que ela tem como exemplo Que é o envelhecimento Então é por aí Perfeito Eu já vou para o nosso Último intervalo Vou para o intervalo E a gente volta aqui Para nossas considerações finais Tá bom? Vamos lá Eu quero mais Mais Alegria Mais Mais Boas Novas Mais Mais Paz de Deus Pra mim Tchau Tchau Tchau